E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E olha o seguinte, olha como tá a nossa bancada de armeiro, estou quase finalizando galera, quase finalizando Vai tá faltando isso aqui ó, chave inglesa Antes galera, a gente começar a nossa brincadeira aqui, vou tá botando a nossa paradinha aqui, a nossa placa de alumínio ali Vou tá buscando a caixa de evento lá, aquela caixa de suprimento lá, de ajuda, entendeu? Nós vamos tá aqui focada aqui em jogar pra cá, vamos jogar pra cá, beleza? Olha isso, concluído, falta pouco galera, eu tenho 3 chavinhas dessas, vai ficar faltando 10 Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos na caixa de evento, vamos buscar, vamos buscar lá galera Vamos ver aqui ó, beleza, show de bola, isso tá faltando 13, mas eu tenho 3 aqui ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, vocês verem que não é caô meu Tá, vamos lá, aqui não tem, beleza? Aqui também não tem, vamos ver aqui ó, tem 3 aqui hein galera Vou juntar pra colocar tudo de uma vez ali, beleza? Vou sair caçando em tudo quanto é lugar, beleza? E vamos lá, vamos com tudo, vamos pegar nossa moto aqui, vamos na... Ó, tomo com as paradinhas aqui de comida aqui, jogar pra cá, jogar pra cá, beleza? Show de bola E vamos partir com tudo galera, vamos botar pra dirigir aqui E manda bala, manda bala Galera, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, beleza? Não esquece hein galera, marcar o sininho, dar essa moral e deixar o like Olha aí, tem até o evento do vendedor, 14 minutos, a caixinha de suprimentos, não sei o que lá Vou fazer o seguinte galera, vou pegar e vou no vendedor aqui, que tá mais perto aqui né galera Vamos gastar aqui, vamos colocar, dirigir aqui galera, vamos gastar aqui Eu vou cortar a propaganda, valeu? Agora vamos colocar aqui, tomo com energia suficiente né galera Energia suficiente, eu não quero gastar combustível né, porque combustível é caro Vamos ver o que tem pra gente aqui no vendedor Mostrei a minha bancada de armiro, tá quase pronta galera Vamos ver se até o final de semana eu consigo deixar ela pronta hein Vamos lá, eu sei que no banco é certo ter essa chave aí, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui galera, beleza? Show de bola Olha isso, corda e prego Deixa eu dar uma paradinha aqui, beleza? Corda e prego, vamos lá Vamos buscar na nossa caixanga lá, corda e prego Opa Que isso, dá a volta aqui Ficou estacionando logo na árvore camarada Complicado né? Vamos lá, vamos pegar corda e prego Nem vi quanto que era galera, nem vi Mas eu tirei o print aqui, entendeu? Vamos botar pra caminhar pra casa aqui Enquanto tá caminhando pra casa aqui galera Eu vou dar aquele corte e vou ver que eu tenho que pegar aqui direitinho Pegamos aqui galera, rapidão, vamos lá Vamos lá e daqui a gente vai partir pra caixinha de De suprimentos né? Porque Esse baúzinho cara, tá muito fácil do vendedor Muito fácil mesmo de hoje, top demais A gente não pode perder tempo né? Vamos ver se a gente consegue ir lá Vamos lá, vamos rapidão Vamos colocar aqui energia aqui Galera, eu vou cair na propaganda, valeu? Vamos lá galera, vamos lá Dezenove ali, gastar onze né? Vamos ver aí se a gente consegue Só vou abrir o baú depois hein galera Tô juntando aí, vou juntar em cinco o baúzinho Acho que eu já tenho os três né? Vamos ver, final de semana a gente consegue gravar abrindo os baú aí Eu sei que vocês curtem pra caraca É um conteúdo da hora mesmo Beleza, de novo na arvorezinha ali Vamos lá Ficamos presos aqui na árvore, ah não Esse que tinha bugado galera, esse que tinha bugado aqui Vamos lá, vamos trocar aqui ó Vamos botar a corda aqui, beleza Vamos pegar o prego aqui Show de bola, sem perder tempo Tô com vontade de dar um mijão ali Mas vamos segurar Vamos colocar o baú aqui no caixote aqui galera E vamos colocar, dirigir aqui E vamos na caixinha lá Pra gente poder ver se a gente consegue alguma coisa maneira lá A gente zera lá Tá bom, dois eventos aí Mostrando a bancada de armeiro pra vocês como é que tá É, olha isso ó Vamos ver se tem outra parada aqui pra gente poder invadir Não tem Não tem nada Pra quem sabe aqui de repente que a gente pegar essa caixinha aqui Apareça outra parada pra gente galera Vamos botar aqui Mais 15 aqui E já volto Agora sim galera Agora vamos culturar Botar pra correr aqui Gastar um milímetro de energia Só na propaganda galera Utiliza a propaganda todo dia galera Tem que jogar freneticamente Procura subir XP Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que é insano Galera Quem tiver assistindo o vídeo até aqui Deixa aí Hashtag É Uma conta nova Valeu Conto muito com o apoio de vocês aí Beleza Vamos lá Vamos devagarinho no miudinho aqui né galera A gente quer dar um mijão né A gente quer dar um mijão aqui Já viu né Pegar uma frutinha aí Que é show Beleza Vamos pegar esse cara aqui por trás aqui Já vamos arrancar ele no meio Será que arranca ele no meio galera Vamos ver ó É, olha isso Rapaz Olha a quantidade de sangue Malandro Essa aqui foi covardia mano Essa aqui foi covardia Vamos pegar esse candango aqui Opa Agora sim ó Vamos ver se vai arrancar sangue também assim Rapaz Meu Deus do céu Estou atavorado com isso cara É muito sangue malandro Olha isso Caraca galera Tem uma atualização aí Melhorou Deixa aí no comentário galera Se vocês acham que Está mais sanguinário o jogo Olha isso Caraca Ih Vamos mijar aqui nesse otário Vamos mijar na cabeça dele Vamos mijar na cabeça dele aí ó Se vacilou na alma Mijou no corpo O cara vai ser O nosso pessoal Caraca galera Estou achando que está arrancando muito sangue cara Muito sangue mesmo Deixa no comentário o que vocês acham aí Beleza Vamos ver o que tem aqui nesse aqui Corda Beleza Show Ih Já veio aqui Olha isso Galera Estou com roupa nova galera É esse mesmo Está com roupa nova Galera Top hein Beleza Vamos lá Pega esse otário aí Ih Moleque Só na trocação Só na trocação Só na trocação Que aqui a gente é carne de pescoço galera Ih Fernão com os dois Vai cuspir Vai cuspir Cobardinha Toma Calde e joelho na nossa frente Aí galera Calde e joelho na nossa frente O facão aqui Ele é Trinta Com três de velocidade Vamos zapar galera Vamos zapar aqui Vamos Comer aqui Uma brincadeira aqui Para a gente poder ficar sinistrão Vamos ver que esse verdinho tem para a gente aí Outro celular galera Opa Vamos abrir aqui o caixote Vamos ver hein galera Vamos ver se tem coisa boa para a gente Galera Eu não reparei não Agora tem um uniforme novo Será Rapaz Eu curti demais Moleque Ô moleque Que lindo galera Olha isso Outro facão galera Outro facão Vamos dar uma pasada nele Beleza Show Rapaz É muito boa hein galera Rapaz É muito boa Beleza Vamos ver aqui galera Camisa dele aqui A camisa desse aqui É esverdeada Galera Eles mudaram o design Do zumbi hein Esse aqui é verde Esse aqui é outra cor Tá vendo Três cores galera Três zumbi diferentes Olha aqui ó Tá vendo aí ó Impressionante Top demais galera Top demais Vamos ver se tem alguma coisa aqui para cá Vamos fazer o seguinte Vamos pegar nossa moto E vamos meter o pé galera Vamos meter o pé Vamos invadir a floresta ali Ver se tem coisa boa para a gente lá Tem arma lá valeu Invadir a floresta nível 3 Que aqui em nós é carne de pescoço Cadê nossa moto galera Cadê nossa moto Vamos achar nossa moto aqui A gente tem que ir de moto né Olha eu parei a moto ali cara Estranho cara Será que minha moto sumiu Tá rolando uns bugs desse aí A moto tá sumindo hein galera Deixa no comentário aí Quem tá sumindo as motos de vocês aí Que já tem moto aí Deixa no comentário aí galera Hashtag eu tenho moto Só para saber quem tem moto aí Porque são poucas pessoas que conseguiram moto Eu fui um dos primeiros né Acho que de youtuber também Fui um dos cinco primeiros a ter moto aí Sem hack né Entendeu Eu sei que tem muita gente que tá usando mod aí Nada contra Usa Entendeu O jogo permite Deixa esse espaço aí sem problema Vamos lá Vamos botar para dirigir aqui Vamos lá com tudo galera Vamos botar o negócio de combustível ali também Viu Tem um galãozinho de combustível Vamos para Se não vier outra caixinha de evento né Quem sabe vem outra caixinha de evento aqui Pode ser né Vamos sem nada de energia Vamos ver aqui Travou o jogo Travou nada Porque Tô jogando de Opa Ah não Aqui é o vendedor Podia ter toda a caixinha de evento aqui Esse é muito massa galera Vamos invadir aqui a floresta Vamos botar as energias aqui A gente não vai ter XP mesmo É energia mesmo Vamos gastar aqui nosso combustível todinho galera Vale a pena Gastar combustível somente quando for gravar Beleza Porque É uso né Combustível é uso né Agora a gente tem que ficar esperta aqui hein galera Tem que ficar esperta Vou ter que trocar pro facão Verdade é essa Vou ter que trocar pro facão Porque Aqui é insanidade né 1.5.10 galera 1.5.10 Beleza Vamos trocar logo pro facão aqui Vamos trocar esse aqui Que esse aqui é mais louco Ih rapaz Já tem um candão caído ali ó Vamos ver se mudou alguma coisa Mudou nada galera Não mudou nada Beleza Show Já vamos pegar logo Ih rapaz Veio dois aqui ó Ó Conseguimos sair Porra Não tá batendo cara Porra Brincadeira hein Show Show de bola Arrancamos aí o coração dele Vamos comer essa parada aqui Vamos comer uma frutinha aqui Show 92 Vamos ver esse zumbi aqui Tá travando galera Meu jogo tá travando aqui hein Tá dando lagzinha aí Não sei se é por causa da atualização Olha esse Vem logo todo mundo de uma vez né Vem logo todo mundo de uma vez Passei pelos dois Beleza Show Ih galera Isso aqui é muita habilidade hein Isso aqui é muita habilidade Vocês viram Ah moleque Muita habilidade Sacanei os dois banana ali Show de bola Vamos lá Vamos lá com o facão Aqui é insano né cara O facão é Espetacular cara Pra mim Opa Ó Ó Vamos passa Beleza Uma Duas Mete o pé Ah Travou galera Travou Show Ih moleque Eles tão vindo Aí o jogo tá mais difícil Galera O jogo tá mais difícil Certeza Certeza mesmo Entendeu Pô Tava falando Porto Barco tá evadindo muito fácil Tá evadindo muito fácil Fazendo gameplay Muito fácil aí galera Vamos dificultar aí Ih Não deu outro Ih Nem vi Seu de onde Essa porra Show Cortamos com o curuco dele Vamos lá galera Vamos lá Com o negócio aqui Os caixotes Mas primeiro Pra gente poder pegar os caixotes Aqui na meuca Aqui ó Limpar os verdinhos Todinho Que verdinho Atrapalha demais Fica cuspindo na gente aí Ó E vê o gordão Vê esse gordão Beleza Tá maneiro aí ó Facão aqui vai te moer todinho Vai te moer todinho Show Show de bola Galera Impreensão minha Ah tá Pensei que eu tava arrancando Sangue dele Era eu tava olhando Meu sangue ali Beleza Come aí Show Isso aí garoto Isso aí garoto Vamos lá Vamos lá O que vem na frente A gente vai esfaqueando E olha Veio o verdinho Veio o verdinho Veio o verdinho Show Tá dando um lagzinho Galera Tá dando um lagzinho Parte ali no meio Relojão Pra gente botar um relojão Irado no pulso Vamos lá Vamos com tudo aqui Pega aqui a paradinha Beleza Vamos lá Ih moleque Agora sim Caraca Que monstro Esse que tá vendo Ah é o gorducho É o gorducho Sapeca ele então Sapeca ele então Boa Isso aí Caraca Esse vaco é muito rápido Cara Dá duas porradas nele fácil Aí agora que eu vi que é o Lobo mau ali Beleza Show Come essa parada aí Come essa frutinha aqui Ih moleque Vamos pegar o que do gordão aqui Vamos pegar o que do gordão Pano show Pano show Tá vindo aqui Olha lá Galera mudou a roupa mesmo Galera mudou a roupa Tá mais top O design tá mais top Caraca A empresa tá de parabéns Melhor jogo que temos hoje Na atualidade É esse Não tem jeito Galera Não tem jeito Pra celular Não tem jogo melhor que esse Escuta o que eu tô falando Pode confiar em mim Não tem jogo melhor que esse Quebrou minha Minha arma Beleza Vamos meter a par aqui Vamos meter a par pra Pra equipar Beleza Rapaz Vamos ver Tá tudo caído aqui Tá tudo devastado Nossa moto tá aqui Vamos jogar o que na moto aqui Galera Vamos jogar o que na moto Vamos jogar essa lata de tinta Vamos jogar essa parada pra cá E vamos jogar o celular Vamos jogar o celular Beleza Show Vamos lá galera Vamos com tudo aqui Acho que já dá pra ir pra meiuca Galera Vamos pra meiuca aqui Pra poder procurar os caixotes aí Galera Ó Vem um escondido aqui no meio da Mas tá maneiro Show Já estamos fazendo aqui Vamos sapecar logo ele Vamos sapecar logo ele Sempre assim Quando vai abrir um caixote aqui Vem um puto estragar A nossa abertura aí Beleza Olha isso Nada de bom Beleza Vamos beber essa água aqui Vamos jogar pra lá Essa comida aqui Beleza Vamos lá Vamos invadir galera Vamos invadir aqui a meiuca Que aqui é tudo nosso Pega logo esse lubo mau aí Show Ih moleque Que isso Ó Fica esperto aí Boa Come aí Matar o guti aí É muito fácil Galera Muito fácil Toma 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 no cucurucu Eu ainda errei ali Galera Ainda errei Beleza Come aí Show 95 Olha o que ele tem pra gente aí Galera Nada de bom Ô rapaz Que que é isso Esse garoto é muito bom Esse guti aqui é muito top Galera Olha isso Olha Ah moleque Aí sim Aí sim Cadê Vamos botar onde aqui Botar no lugar dessa carne aqui Essa carne aqui A gente vai comer agora Essa carne aqui Depois a gente volta aqui Pega essas Sei lá galera Vamos pegar aqui Vamos jogar no lugar ali Vamos ver o boné Nossa não Nossa O nosso chapéu tá mais top Né galera Nosso chapéu tá mais top Vamos botar aqui no lugar Do parafuso aqui galera Depois a gente volta aí Pra ver se pega alguma coisa aqui Rapaz Tem zumbi pra caramba ali Rapaz Que isso Tem até o gordão Tirou três dividas da gente Beleza Vamos lá sapecar ele aí Capaz Mete o pé Caiu Nem esperar levantar Sapeca ele Sapeca Moleque Mais dois agora Ele cai Show Caiu na nossa frente Aqui é bingo Não tem nada Ih tem outro zumbi aqui Ele viu a gente Beleza Caraca A pazinha é legal Galera A pazinha é top Pega esse zumbi aqui Que a gente sapeca logo ele ali Beleza Show Vamos voltar aqui no boot Cadê o boot Passei direto Não porra Cadê ele Ih galera Cadê ele Não tô enxergando mais o boot aqui É esse candango aqui Não Aqui é zumbi É ele mesmo É ele mesmo Não tem nada pra comer aqui não Cadê aquela lata Aqui ó Vamos jogar pra cá Essa lata aqui Vamos jogar Bota pra cá Bota pra cá Chapéu também Depois a gente pega essa Ah não Tem como tirar Tem como tirar ali Beleza Show Vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo nesse baúzinho aqui Beleza Vamos até o final lá Depois a gente pega e varre E volta embora Porque aqui Não tem nada de bom galera Nada mesmo de bom Impressionante Porra Tá zoado o jogo galera Tô reclamando não Mas senti que tá um pouco zoado o jogo Então eu vou meter o pé aqui direto Vamos pegar logo esse zumbi aqui Não vamos pegar um zumbi não Vamos passar direto Que a gente distrai dele Senão a gente vai perder tempo aí Vamos lá Vamos até lá em cima galera Estratégia até lá em cima Na ponta do mapa Vamos na ponta do mapa ali E vamos com tudo galera Vamos com tudo aqui Beleza Show E agora a gente vai De ponta a ponta ali O que tiver de baú pra trás A gente pega Entendeu O segredo é você fazer um X No mapa Olha isso Tá vendo aí ó Tem um baú escondido aqui Já pegamos outro baú ali Não sei se nós abrimos ele Que aí seria o quarto Ó Não veio nada de bom aqui Vamos ver esse baú aqui ó Não abrimos Tá vendo aí galera Tá vendo o zumbi de preto Agora o zumbi tá de camisa preta Isso aí Pega aí ó Paninha aí pra gente Show Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá que tá Tá insano Tá insano Olha isso Ah galera Aleluia Uma glock galera Que lindo Hi 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 Moleque Aí sim galera Aí a firmeza Aí a firmeza Vamos colocar aqui no lugar Beleza Vamos beber uma água aqui Show de bola Caraca Muito top Galera Consegui uma arma Agora sim Valeu a pena vir na floresta A floresta Galera Deixa no comentário Qual que vocês acham melhor A floresta Ou a pedreira nível 3 Floresta nível 3 E a pedreira nível 3 De pra você dizer aí Qual que vocês acham melhor Eu acho a floresta A floresta sempre tem item melhor Beleza Vamos lá Vamos lá Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que tenham gostado Tamo junto Abração Fui